E ae pessoal, aqui quem fala é o Hockey666 e estamos aqui para mais um vídeo e estamos aqui com os inscritos, então apresenta os convidados. E ae galera, qual é o DART? Fala, aqui é o Cubo. Cara, esse aqui é o meu fã, esse aqui é o cara que comprou o meu nome. Que verdade, ok, estamos aqui para uma luta, esse vídeo aqui deveria ser as 10 coisas que mais ajudam o iniciante, mas como não deu para gravar, então vai ser só uma luta rápida, vai ficar isso para o próximo vídeo, então não perca que o próximo vídeo serão as 10 melhores dicas para o iniciante no Get Yumped. Então, dá goa aí galera, vamos batalhar. Let's go, vambora. Bom, eu estou usando a Twin, por causa que o pessoal fala Twin, não fala Twin, não fala Twin, não é o nome dessa porra. Mas eu estou usando essa Gear, por causa que o pessoal chora demais quando eu estou de remoção, então vai com essa porra mesmo. Não seja afobado. Eu disse para não ser afobado. A minha foi primeiro. A minha foi primeiro. Sai. O cara está gravando o negócio como se fosse um martelinho de brincadeira. O cara está gravando o negócio. Eu tenho muito. Eu também tenho muito. Eu tenho 500. Eu tenho 500. Você vai ficar correndo spell, Matias? É? Oi. Você vai ficar correndo spell, Matias? Oi, coelho. Ué, como é que você tem medo do spell? Morreu. É counter-bull. É counter-bull. Ah, é. Eu peguei a counter-bull. É counter-bull. Está dando dano. 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 É, mano. Parece que eu estava no cima do coelho. Ah, nossa. Foi dano. Foi dano. Ai, maldito. Não gosto de você. Não, mentira. Não, mentira. Não, eu falei com o Vitor. Pô, que nem os do que eu fiz com ele. Ai. Ô, louco. Pagou. Foi. Ai, 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 ai. Queira, mano. Ué, como assim? Que isso? Não vai ter jantar do lado, cara. Vai, ganha. Opa. Opa. Ué. Nossa, o negócio é doido. Que isso? Obrigado. Ah, mano. O cara... Vai, eu... Matei um. Ah, vai ficar só nisso. Acabou. Sabe que é só dois. É o quê? Morreu. Se atacar você também vai ser pior. É, eu sei. Faleceu. Domei o capim pela raiz. Nada a ver, cara. Morreu. Faleceu. Pão, saco. O outro caiu sozinho. Vai, você e o matem. Vai, eu e o... O gulinho aqui. Não, eu tô jogando aqui. Que bobo. É não, é porque tá lagado. Ai, tô pegando. Tô pegando. Tô pegando. Não, tá. Vou te mostrar um pouquinho dessa queira aqui. Quer ver um pouquinho dessa queira, ó? Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Eu tenho essa. Ai! Ai não. O que tá acontecendo gente? O que tá acontecendo na sua vida? Coisas ruins cara Gente que barulho é esse gente? Vai atrapalhar a gravação Que que é essa merda ai? Com a boca mano Ah é você né Ah Valeu Que merda Não tem uma boa eu levantar Boa boa Ih faleceu Pô tá melhorando com essa porra aqui Pegar 2 agora Mano essa é definitivamente a melhor arma do jogo Essa espada velho É sei eu vou comprar Eu tenho 360 Eu to querendo mais doce Pra ficar pegando Já to com quase 80 Daqueles Negocinho de chocolate Mas falta cacau Não eu tenho bastante cacau O que eu não tenho é doce Eu fiquei fazendo só as missões esses 2 dias Ahn Tenho 10 doces Já da pra pegar 50 E bom pessoal O vídeo de hoje é isso Não percam o próximo vídeo de GetUp Onde eu darei as 10 dicas Para iniciante Então querem se decidir? Dá like galera Se inscreva Bom galera se inscreva no canal é bom Tem um like Mano a animação com essa guiarda É interessante que você ta batendo uma bronha velho É muito estranho Que feliz Então é isso pessoal Quem gostou já sabe Like favorito Se inscreve no canal E compartilha nas redes sociais com seus amigos Foi mal galera que não da pra botar o tracinho E fui